A feira de profissões é voltada para a comunidade, as atividades são gratuitas, ela está aberta à visitação do público, vai começar no dia 15 de fevereiro, na quarta-feira que vem, e ela terá início às 8h30 da manhã. Nós temos um portfólio grande de atividades, contempla as áreas de beleza, que são oficinas voltadas para a área da beleza, a parte de gastronomia também, teremos a parte de informática, autocad, aula shows. Nós também teremos uma oficina exclusiva para os departamentos de RH das empresas, como atrair e reter talentos. Foi uma oficina elaborada justamente para atender essa necessidade, essa demanda das empresas, desse meio corporativo, de reter como você atrai, como você retém o talento dentro da empresa. Teremos um profissional que vai trabalhar esse assunto, será mais ou menos uma palestra de uma hora, uma hora e meia, ou até um bate-papo, na verdade, e terá início às 16h30, 4h30 da tarde. Somente essa oficina terá as inscrições antecipadas, sendo feita com antecedência. Eu queria convidar todos aqueles que queiram participar, conhecer a feira de profissões. Nós teremos várias atrações aqui, também o nosso parceiro, o Sesc, estará conosco com brincadeiras também. E no período da manhã nós teremos uma oficina de gastronomia, que é voltada para pizza, decoração de bolo, canapés, será uma aula show. E no período da tarde nós teremos risotos, massas e sobremesas. E no período da tarde nós teremos risotos.